Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de unboxing. Hoje é dia de gravar mais um unboxing em parceria com a Darkside Books. Acabou de chegar aqui essa caixa enorme aqui em casa e eu tô muito curiosa pra saber o que é. Mas antes eu vou dar um recadinho pra vocês sobre os unboxings aqui no canal a respeito da Darkside. Desde que eu sou parceira da Darkside, sempre que eu recebo algum livro deles, eu faço unboxing porque eu gosto muito dessa editora e eu gosto muito dos livros que eles lançam. E como são bem elaborados, eu gosto de mostrar os detalhes pra vocês. Porém, a parceria mudou um pouquinho. Antigamente a gente podia solicitar os livros que a gente queria ler, mas agora é a Darkside que seleciona os livros que eles vão mandar pros parceiros. Então se eles acham, ah, esse livro combina com a Samara, eles vão e me mandam. Então é por isso que às vezes eu fico sem receber certos livros e por isso que eu não trago unboxing. E, antimamente, eu acho que eu trouxe poucos unboxings porque eu realmente recebi poucos livros, mas vocês podem ficar tranquilos que sempre que a Darkside me mandar algum livro, eu vou abrir um vídeo pra vocês e vou mostrar todos os detalhes. Eu só tô explicando isso, gente, porque eu recebi muitos comentários, muita gente me mandando direct no Instagram, perguntando cadê os unboxings, cadê os unboxings. Então eu decidi dar esse recadinho nesse vídeo que aí vocês vão entender mais ou menos o que tá acontecendo. Mas antes de abrir essa caixinha aqui, já vai deixando o seu like que ajuda muito o canal. E se você é novo aqui no canal, bora se inscrever pra sempre receber os novos vídeos. Vamos abrir essa caixa enorme que eu estou muito curiosa. E espero que seja muito livro que eu tô querendo muito ler, entendeu? Que eu já vou pegar ele e já vou começar a ler hoje mesmo. Ai, gente, é o que eu tava esperando. Já vi um spoiler aqui gigante, eu vou mostrar pra vocês, ó. É sim o Rex, ou Ex, não sei como pronuncia ainda. Mas é o livro que eu tô esperando há um tempinho já. Fiz uma parceria, assim, de propaganda com eles, divulguei o livro. Vários outros parceiros também divulgaram. Foi aquela propaganda que eu postei a foto no Instagram com a boca costurada e tal. Quem me segue no Instagram viu a foto. Então eu tava muito curiosa por esse livro, assim, sabe? A sinopse super me chamou a atenção. Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês. Eu acho que eu tenho que puxar isso daqui. Parece que é um cubo isso daqui. Bom, o livro eu já consegui tirar, mas tem um negócio aqui dentro. Que é um... Ai, gente, imagina se for um negócio, assim, de terror. Ai, meu Deus, o que será esse troço aqui, gente? Tem um saco preto dentro aqui da caixa. É, e realmente é um cubo, gente. Aqui vem escrito a frase Brilhante e original, do Stephen King. E Ex é assustador, do George Martin. Ou seja, os meus autores preferidos gostaram. Então, acho que é o livro que eu tenho que devorar agora mesmo. Vamos ver o que que tava dentro desse saco preto. Vou fazer assim, ó, pra vocês verem junto comigo. Gente, eu tenho medo desses negócios. Ser coisa assim, sabe? De levar tudo. Parece que não é, não. É um negócio verde, gente, ó. Vou mostrar primeiro pra vocês que... Eu mesma não sei o que que é. O que que é isso? Gente, é uma caveira! Ai, tudo a ver com a Dark. Gente, eu já falei pra vocês que eu amo cor cheguei, né? Quanto mais cheguei, assim, eu adoro. Eu acho os acessórios, quando tá em livro, essas coisas assim, acho que fica muito legal. Gente, eu nem acredito que a Darkside me mandou uma caveira. E agora ela, com certeza, vai fazer parte do cenário. Vou arrumar um lugarzinho aqui pra ela. Gente, olha que maneiro, cara. E ainda tá costurado. Porque o livro, ele vai contar a história de uma bruxa que ela tem, se não me engano, tanto os olhos quanto a boca costurada. Então tem tudo a ver a caveira, tá? Com essa boca aqui costurada. E Darkside, eu simplesmente adorei essa caveira. Ela já vai fazer parte aqui no cenário. Colocar ela aqui e depois eu dou uma arrumadinha nela. Mas agora vamos ver o que é o queridinho, o livrinho. Que eu estava super curiosa. Então aqui também vem um adesivinho com a frase lá do Stephen King e do George Martin. Mas vamos abrir aqui o plástico e ver como tá essa edição por dentro. Uma coisa que eu percebi agora, mais ou menos, é que parece que é um olho, né? Parece. Aí aqui de verde aqui tá em verniz, né? Aí temos o nome do autor, Thomas Olde, que eu não vou saber o sobrenome dele. E escrito Darkside. A lombada também tem a mesma jogada de cor, né? O branco preto e o verde. Os escritos em verde. A caveirinha em verde, que eu adorei. E por que eu falei que a capa parece um olho? Porque olha aqui atrás. Aqui atrás parece realmente um olho mesmo. Tem uma pessoa aqui. E essa parte verde aqui que tá em verniz. Agora, uma coisa linda, como sempre, né, gente? Ó, corte de página preto, que eu adoro quando vem desse jeito. E a fitinha, não podia ser de outra cor. É na cor verde, só que é aquele verde florescente. Adorei. E super combinou com a edição. Agora vamos ver um pouquinho aqui dentro, né, gente? Ai, gente, que lindo! Olha a bruxa que eu falei pra vocês, que é a bruxa da história. Lembrando, gente, que no Instagram eu sempre posto foto com mais detalhes da edição. Então, se no vídeo vocês não conseguiram ver todos os detalhes, vão lá no meu Instagram, que eu sempre posto foto do livro depois. Então, tem aqui a foto da bruxa, tá lá a boca e o olho costurados. Tem essa página verde aqui, né, pra combinar com o livro. Tem o título. Aqui também tem o título, o nome do autor. Aqui é pra quem ele dedicou. Aqui parte 1, ou seja, deve ter parte 1, parte 2. E aqui tá a arte, né? De cada capítulo deve ser assim mesmo, com o nome do autor e do livro. Aqui temos uma imagem. E a diagramação, gente, é a mesma que eu sempre falo. É página amarelada. E essa edição aqui é aquelas edições maiores, tá? Só pra vocês verem aqui a diferença. É aquela edição maior da Dark Side normal. E, gente, eu não sei se tem imagem. Deixa eu ver aqui. Não, parece que não tem, não. Realmente, olhando aqui, não vi nenhuma imagem, tá? Mas durante a leitura se aparecer, eu mostro pra vocês o Instagram. E, realmente, a arte é essa daqui, com o nome do autor e o nome do livro, ao início de cada capítulo. E aqui no final, temos outra imagem aqui nessa folha de guarda. E temos uma cruz e só, dessa vez, não tem a bruxa onde ela estaria aqui no início, ó. É a mesma imagem, só que sem a bruxa. E aqui temos uma cruz, né? Gente, a edição tá linda. Eu tô, tipo, muito empolgada com essa história. E, com certeza, eu vou trazer resenha logo pra vocês. Porque, como eu disse, eu já vou começar a leitura. Porque é um livro que eu estava esperando bastante. A sinopse super me agrada. Então, assim que eu acabar de fazer a leitura, eu já trago a resenha aqui pra vocês, com todas as impressões que eu achei desse livro. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se vocês gostaram, dê o joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa edição. Se vocês gostaram, se vocês ficaram com vontade de ler. Ou se vocês aí já compraram, já leram o livro. O que vocês acharam. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo o que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E a rede social que vocês sempre vão saber de tudo aqui do canal em primeira mão. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então, não deixe de conferir. E, claro, se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo. E maneras, né? Maneras. Do rei cabelo.